E a partir do próximo domingo o MMTV começa uma cobertura especial sobre a 32ª Exposição Nacional do Marchador. Você vai acompanhar aqui tudo o que aconteceu na Copa do Mundo do Marchador com reportagens exclusivas. E a gente encerra o programa de hoje com um convite do presidente da ABCCMM, Magdi Chate. Uma boa semana para todos e até a próxima. Eu gostaria de convidar todos vocês, em meu nome e nome da diretoria da associação, para vocês verem frequentar e estarem presentes na nossa grande festa, que é a Exposição Nacional do Cavalo Magalharga Machador, que vai iniciar no dia 17 deste mês. E contamos com todos para participar naquele evento maravilhoso, na parte social, na parte esportiva, na parte de julgamento convencional, na festa de confraternização, com a presença de todos junto com a gente. E contamos com a presença. Aguardamos vocês aqui com o coração aberto, peito aberto, para receber vocês aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho